Bom dia a todas e a todos. Eu sou a professora Carolina Cirilo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Direito Constitucional. E no dia de hoje eu vou entrevistar o professor Eder Fuentes, da Universidade Itadeu, direto dos estúdios da Universidade Itadeu, em Bogotá, em uma ideia de internacionalização do projeto Debates Virtuais, em parceria com o NID, Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, da Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa ideia é tratarmos de conversar um pouco com o professor da Colômbia sobre os seus trabalhos como um todo e uma ideia de gravarmos direto da Colômbia um take especial, um programa especial para entrevistarmos o professor Eder Fuentes Contreiras, que além de professor de Direito Constitucional da Itadeu, ele desenvolveu sua tese de doutoramento em Direito Constitucional em Sevilha, com instância de investigação na Universidade de Buenos Aires. Essa tese de doutorado do professor Eder Fuentes, ela ganhou um prêmio internacional de melhor tese jurídica. Então, é um importante aporte para o nosso Direito Constitucional na América do Sul, é um grande aporte para nós, estudantes e apaixonados pelo Direito Constitucional. Por esse motivo, então, vamos fazer essa entrevista fora de sede do Debates Virtuais, agradecendo imensamente aos estúdios da Itadeu, que nos forneceram toda a logística, toda a formação e toda a organização para que nós pudéssemos fazer essa entrevista na sede da Itadeu, direto de Bogotá, Colômbia. Muito obrigada e boa tarde, bom dia a todas. Eu passo agora a apresentar para vocês o professor Eder Fuentes Contreiras, que é professor de Direito Constitucional da Itadeu. Muito obrigado, Edgar, amigo nuestro. Chamo de Eder porque é uma brincadeira que nós fazemos com ele desde o tempo da Universidade de Buenos Aires e eu começo a pergunta com a pergunta padrão do Debates Virtuais, que é a pergunta que todos querem saber, conhecer um pouco desse autor para que possa se interessar pela obra dele. Então, eu pergunto, Edgar, como foi ser aluno para ser um professor de Direito Constitucional da Itadeu? Como foi essa passagem? Você era aluno, depois fez toda a sua formação docente? Como foi essa sua trajetória acadêmica? Um professor tão jovem, tão importante, com tantos prêmios. Isso é um interesse muito grande. Quem é e como foi a trajetória acadêmica de Edgar Fuentes Contreiras? Bom, em primeira instância, quero agradecer pela entrevista. Na verdade, estou bastante contento de poder ter essa oportunidade de conversar com os amigos do Brasil e justamente da Universidade de Rio. Eu acho que a minha trajetória, sobre todo, se a devo fundamentalmente da Universidade de Antioquia. Sou egresado da Universidade de Antioquia. É uma universidade muito prestigiosa na nossa região, não somente na Colômbia, e justamente tem uns grandes constitucionalistas e temos uma escola, chamámoslo assim, de Direito Constitucional, que foi fortalecida, digamos, através dos anos com diversos autores, entre os quais temos a professora Bernarda Pérez, Carlos Gaviria Díaz, Tulio y Chinchilla, e começaram, digamos, uma formação que fui complementando desde um enfoque bastante marcado, que é a metodologia da investigação. De aí, pude fazer minha maestria, minha primeira maestria na Universidade Nacional de Colômbia, onde conheci professores apasionados por o direito constitucional, entre eles o professor Rodrigo Primi, que lhe devo também, digamos, um agradecimento enorme porque meu primeiro trabalho de maestria foi sobre o Bloque de Constitucionalidade, que sei que o texto do professor Rodrigo é muito conhecido e foi jurado dessa tesis de maestria, e posteriormente sugiriu a publicação da tesis vinculada, digamos, com todo esse fenômeno do Bloque de Constitucionalidade, que seguramente vamos ter um espaço para falar um pouco sobre como se entende o Bloque em outros aspectos. E, depois, tive a oportunidade justamente de fazer um máster na Universidade de Sevilla de Derecho Constitucional, becado por a Fundación Carolina, onde conheci a outros professores e profundizou, digamos, temas específicos. E, sem dúvida, todo esse processo formativo para vincularme com a docência, foi bastante importante minha estância de investigação na Universidade de Buenos Aires, onde, bueno, conheci também a Carol, justamente, e todo o processo investigativo que levamos allá, com o professor Gustavo Ferreira, que leva, de uma outra maneira, digamos, a apasionar-se por o direito constitucional, mas eu acho que há uma coisa bastante relevante, e é apasionar-se desde a metodologia da investigação, fazendo estudos constitucionales serios, vinculados desde a teoria, a filosofia, incluso desde a sociologia, e não simplesmente caer, digamos, em uns estudos mais ou menos comunes que han terminado de ser os advogados, que é que contam as cortes somente em uma só perspectiva. Então, isso me permitiu, digamos, uma formação bastante importante, e, sem dúvida, eu quero agradecer fundamentalmente, também, digamos, nesse processo formativo, não somente aos docentes, mas aos próprios estudantes, que eu acho que termina um aprendendo muito de seus estudantes, em essas inquietudes e seguir, digamos, manejando isso. Já llevo quase dez anos na Universidade Jorge Tadolosano como diretor do área de direito público, e, sem dúvida, digamos, o aporte mais grande, eu acho, e espero que assim conseguem também meus estudantes, são eles mesmos, são eles os que produzem, os que agora, justamente, estão trabalhando e levando a cabo, digamos, diversas atividades do âmbito acadêmico e desde a metodologia da investigação. Maravilha, Edgar. E tu contaste, no meio da tua trajetória, sobre a importância que teve a tua tese de mestrado, de maestria, como você disse, que é sobre a materialidade da Constituição. Foi o dia que eu te conheci, foi o dia que você estava apresentando esse livro na Universidade de Buenos Aires e eu fiquei encantada de ver um professor tão jovem com um aporte acadêmico tão grande. Foi o seu trabalho primeiro que eu li. E esse trabalho, eu sei que ele serviu metodologicamente um pouco para a tese. Vamos fazer uma pergunta sobre o bloco de condicionalidade, porque essa é uma pergunta que atende muito aos nossos estudantes do Brasil e a importância que tem a Colômbia no desenvolvimento dessa questão. Tu poderias nos contar um pouco como é essa questão do bloco de condicionalidade na Colômbia? Não só sobre a perspectiva das cortes, mas o Edgar, ele trabalha também sobre as fontes do direito na perspectiva do poder executivo e também do poder legislativo. Tu pode nos explicar um pouco para o que os nossos alunos, nossos interessados se apaixonem também por essa metodologia colombiana sobre como tratar o direito constitucional a partir dessa, que é realmente uma questão muito desenvolvida, bloco de constitucionalidade. Bom, eu acho que quando falamos de bloco de constitucionalidade sempre nos vinculamos, digamos, a essa ideia de origem francesa, que justamente é uma ideia doctrinaria, que justamente um poderia ver, digamos, a influência que tem a doctrina na construção de alguns conceitos que justamente a perdido em certos ámbitos através das cortes constitucionais. Esse primeiro trabalho, que eu faço já, cuesta um pouco dizer, mas a primeira publicação desse livro foi em 2010, já temos uma edição de 2016, também desse texto, com o grupo editorial Ibañez, onde realmente, digamos, há algum recorrido um pouco histórico, mas também, digamos, em termos de direito comparado. Para mirar, digamos, os países suramericanos, como han insertado justamente suas cláusulas de direito constitucional, claro, evidentemente, cada um dos países tem uma perspectiva um pouco distinta, algumas, digamos, señalizaciones de quais são as categorizaciones, em onde estão ubicados, que justamente isso foi o que me levou, em um momento determinado, a pensar que o bloque de constitucionalidade, mais que uma figura, realmente o que trata de explicar é como organizar um sistema de fontes dentro de um direito constitucional e dentro de um estado constitucional de direito. Eu acho que o bloque de constitucionalidade, e quisiera manifestar assim, se me permite, digamos, nesse âmbito da pergunta, está muito vinculado nessa ideia que estamos em um trânsito quase normativo entre o estado constitucional de direito e um estado convencional de direito, vinculando as normas internacionales com as normas nacionales em um mesmo âmbito, quase em um mesmo nível em alguns estados, e justamente através de interpretações armónicas. Isso me leva, digamos, nessa tesis de maestria que nós podemos encontrar, digamos, uns certos âmbitos que se chamam cláusulas remisorias, que são as cláusulas de apertura constitucional que permitem que normas que não estão dentro do texto, dentro do livro que chamamos Constituição, também tenham um valor ou, por menos, um referente constitucional dentro dos estados de direito atuales latinoamericanos. Em esse âmbito, eu quero destacar, digamos, em um momento como este, que há duas coisas importantes. O origem do bloco de constitucionalidade é doctrinário, justamente uma práctica jurisprudencial que o Conselho Constitucional francês lhe dá nome e apellido aos doctrinários franceses, e depois justamente España o asume dentro de sua jurisprudência ao Tribunal Constitucional Español, nós copiamos um pouco, e quando falo de copiar, não quero que se entenda em mal sentido, mas se recepciona um pouco essa teoria constitucional do Tribunal Español, introducimos a ideia de bloco de constitucionalidade francesa e española, também por a jurisprudência na Corte Constitucional colombiana, e aí começamos a fazer como um processo de difusão em Latinoamérica porque começam a utilizar os nomes, ao ponto que Colombia foi de os primeiros países, se não o primeiro, justamente, que utiliza o termo bloco de constitucionalidade por fora da jurisprudência da Corte e se inclui na lei, na Lei 906 de 2004, que é nosso código de procedimento penal, onde diz que tem que respeitar as normas constitucionales e as que pertenecen ao bloco de constitucionalidade. Não o define, mas já começa a ser uma, digamos assim, se reconoce por parte do legislador colombiano que existe um bloco de constitucionalidade que está totalmente decantado, desde o que venia a doctrina da Corte Constitucional colombiana e já há uma relação, digamos, de vínculo com isso, desde o legislativo e tratando de respeitar, digamos, esses âmbitos específicos. E, posteriormente, pois há que reconhecer também o trabalho que fez Bolívia em sua Constituição, onde sim aparece, é o único texto constitucional no mundo onde menciona, pontualmente, que o bloco de constitucionalidade em Bolívia está conformado por tales e tales normas. Explicam quais são e isso, digamos, é uma importância bastante marcada. Isso nos permitiu, digamos, ver que a relação com o bloco de constitucionalidade não é ajeno e não é exclusiva realmente dos tribunais constitucionales, senão já se vinculam, digamos, através dos outros poderes como tal. E, no caso colombiano, bastante interessante que estou estendendo um pouco, mas, fundamentalmente, digamos, é importante ver como já não somente é desde a doctrina da Corte Constitucional, senão o próprio legislador que impõe aos juezes que têm que respeitar esse bloco de constitucionalidade, essas normas internacionais que se reconhecem com o mesmo rango da Constituição, no artículo 93, inciso I, da Constituição Política colombiana de 1991, e como também, através das reglamentações que faz o Ejecutivo, pode ser vinculada e tem que ser obrigatória também. Então, todo esse processo leva a que nós pensemos em uma forma distinta ao sistema de fontes, e quando geralmente se lhe explica aos estudantes o sistema de fontes, então, decimos que é um sistema escalonado, eu prefiro o termo escalonado mais que piramidal, como justamente todos sabemos que a pirâmide não é de Kelsen realmente, não existe e não é de Kelsen, Kelsen fala realmente do sistema escalonado, e que justamente, nesse sistema escalonado, o primeiro escalão estaria vinculado não por a Constituição, mas por as normas constitucionais, que seriam as normas que estão dentro do texto que chamamos Constituição e aquelas normas que o próprio texto constitucional reconhece o mesmo valor, a mesma jerarquia, ou expande para entender, digamos, o que está dentro do texto constitucional. Eu acho que isso pode ser o mais importante, digamos, em um processo também formativo, para mudar essa ideia rígida de que tudo o que é Constituição está no mesmo nível, mas que há, digamos, algo mais amplio, que são normas constitucionais. E esse pode, então, ser visto como uma questão do bloco material e bloco formal. Como a Colômbia vê essa doutrina? Nós, no caso colombiano, a doutrina do bloco foi bastante complexa e complexizada, porque justamente, e aí vou fazer uma crítica que não somente é minha, mas boa parte da doutrina, e a crítica é fundamentalmente a doutrina colombiana, não nos temos atrevido muitas vezes a teorizar, senão lhe tocou a os tribunais constitucionales, não somente fazer a guarda e custódia da Constituição, mas também fazer teoría constitucional colombiana, jerarquias constitucionales colombianas, e então, em um momento determinado, a corte terminava, e vou falar de forma um pouco coloquial, como integrando elementos adicionales ao bloco, de lo que primeiramente se generava. Então, em Colômbia, nós falamos de um bloco em sentido estricto, um bloco em sentido lato, e temos diversas formas de como vincularlos, e, ao final, nos ha complexizado, digamos, justamente porque a doutrina não nos habíamos sentado em muitas ocasiões, não somente a dizer o que diz a corte, mas como realmente deveria funcionar o bloque de constitucionalidade, através das interpretações metodológicas. Em esse âmbito, meu livro invita a utilizar o termo Constituição material, para fazer um comparativo entre a Constituição formal, que seria justamente a Constituição como texto, como código, como codificado, e, por outro lado, digamos, as normas que están por fora, pero que também têm esse mesmo rango constitucional. Então, há, digamos, umas estratégias de introdução, aí utilizo, por exemplo, ao professor Ulisses Coelho, que tem um texto bastante interessante sobre a analogia, incluso introduce o termo analogia constitucional, que depois eu trabalhei em um evento, em um congresso ibero-americano de Derecho Constitucional, o qual compartimos também, em um momento, então, isso nos leva a que tendríamos que ser um pouco mais estrictos, metodológicamente falando, de como entender. Porque a crise em Colômbia, que de pronto não a conhecem os outros países, é que o bloque de constitucionalidade em Colômbia não é tão claro como as pessoas pensam, por um lado, e por outro, que nós utilizamos o bloque de maneira reiterativa, mas muitas vezes não entendemos o significado em cada uma das perspectivas. Então, fundamentalmente, eu invitaria justamente, e é a invitação que eu faço no livro, a fazer uma diferenciação entre a Constituição Formal, o código, e as normas, outras normas constitucionales, que estão na mesma jerarquia, mas que não estão no texto constitucional. Hacendo uma aclaração importante, e é que essas normas que não estão, não podem ser vinculadas a o que querem os governos, não pode ser o que querem o legislativo muitas vezes, mas que tem que ter como parâmetro que a Constituição se abre a outras normas e estabelece cláusulas de apertura constitucional. Porque senão seria, digamos, uma coisa quase... uma loucura que estaria disposto que são as normas constitucionales do Ejecutivo, do Legislativo... Deixaria de ser normativo para ser político. Sim. Então, justamente, o limite tem que estar dentro da própria Constituição, como código, e justamente que ela mesma permita e haga esse reconhecimento. Isso, digamos, eu creo que pode ser bastante importante para essa diferenciação. Para nós, no Brasil, a gente escuta muito falar no bloco no sentido estrito e no sentido lato, como grande doutrina diferenciando o que vem da Colômbia da matriz tradicional francesa. O que é isso? Como é que, para o nosso estudante de graduação, de grado, poderíamos explicar a diferença do bloco em sentido estrito e no sentido lato? Sim, eu acho que, digamos, há alguns conceitos que são muito útidos, no caso, vou utilizá-los desde o âmbito alemão, perdão, o professor espanhol, Luís Díaz Picasso, que nos fala justamente em um texto sobre lei, que depois vou utilizar em minha tese doctoral, que há uma diferença entre rango, força e valor dentro das normas. Então, o rango sempre é jerarquía, ubicación. Onde se ubicaria dentro do sistema escalonado? Mientras, a força está vinculada com essa capacidade activa e passiva de resistência e de inovação. Então, eu acho que o que nós deveríamos entender para falar do bloco em sentido lato e em sentido estrito, é que o bloco em sentido estrito são as normas que têm rango constitucional. Estão ao mesmo nível de a Constituição, é a dizer, não compiten com a Constituição. Por isso, as fórmulas de interpretação deveriam ser iguales às normas de interpretação que utilizo para interpretar o texto constitucional. Então, as pessoas, por exemplo, señalan que uma norma internacional señala algo específico e a norma constitucional señala a outra. Estão perguntando-se muitas ocasiões qual é a norma que prima. E eu não posso dizer que, por exemplo, o artículo 4º de minha Constituição e o artículo 93 de minha Constituição qual é o que prima, senão eu faço interpretações armónicas e sistemáticas. Quando eu tenho uma contraposição entre uma norma constitucional e uma norma internacional que tem o mesmo rango por o bloco em sentido estricto, eu tenho que buscar interpretações armónicas e sistemáticas, não de primacidade. Porque, além disso, se nos olvida que não somente existe o parâmetro de primacidade interpretativamente ou desde a hermenêutica, mas existe também, digamos, o prevalente, o específico, as competências, entre outros, e aqui há um parâmetro sistemático e de harmonia. E no bloco em sentido lato, é a dizer, já volvo e insisto, o bloco em sentido estricto é o rango constitucional, as normas que têm rango constitucional, incluída a Constituição, no bloco em sentido lato, é o que se conhece em España como norma interposta. É a dizer, são as normas que podem ter rango constitucional ou que pode ser que não as tenham. Mas, que essas normas, o importante, seja que tenham rango ou não tenham rango, servem para mirar que a norma que vai ser juzgada pueda ou cumpra os parâmetros do sistema. É a dizer, em ocasiões, em alguns países, existem reglamentos do Congresso, leis de como fazer as leis, e essas leis ou esses reglamentos do Congresso não são constitucionales, apesar de que a Constituição dispõe de alguns elementos básicos, mas essas normas não são em estricto sentido constitucional. Mas, se eu tenho uma contraposição entre uma lei de como se tinha que votar, como se tinha que citar, realmente eu não acudo só a Constituição, mas acudo a lei do Reglamento do Congresso, a lei que diz como fazer as demais leis. Esa norma que diz como fazer as leis, esse Reglamento do Congresso, pode ser considerado como bloque em sentido lato, que faz parte do bloque em sentido lato. Então, para fazer, em resumidas contas, por um lado, temos o sentido estricto do bloque, que é o rango constitucional, e por outro, o sentido lato, que são as normas interpuestas, ou as normas que me permitem saber se a norma que é objeto de controle constitucional cumpre os parâmetros para ser parte do sistema. Essa seria a grande diferença. Edgar, nos conta um pouco sobre a sua tese de doutorado. Hoje à tarde, nós vamos fazer um evento de lançamento, comentado, vamos dizer assim, de livros, e eu vou ter oportunidade de comentar a tese de doutoramento do Edgar. Essa tese que antes eu contei para vocês, que é a tese que ganhou um prêmio do Caed Jus, de tese mais relevante, vamos dizer assim, na matéria, na nossa região, no ano passado, foi, né, 2017. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é esse seu processo criativo da tese, como entrar num objeto original da sua tese. Qual é esse objeto? Não sei se você me entende, objeto original. E uma provocação, se você segue sendo positivista jurídico. Sim. Começo pela provocação. Eu me considero um positivista jurídico. Realmente, acho que é um... Pense, digamos, aos estudos novos constitucionais que reconozco a importância que han dado, justamente, sigo considerando uma importância ao positivismo jurídico. E acho que, se me perguntaram a mim, a tese doctoral tem dois aportes importantes, ou, por menos, que a mim me chamam a atenção como autor. A primeira instância, é que tratem de estruturar quais são as normas que têm força e rango de lei. É a dizer, nós sabemos que os legislativos, e quando falamos legislativos, falamos de asambleas, parlamentos, congressos, dependendo como se chamam, em España, cortes generales, eles são os que dictam as leis. Mas dentro de nossos sistemas existe a possibilidade que, generalmente, o ejecutivo pode dictar normas que podam derogar as leis em casos puntuales, como estados de sitio, as leis de autorização, entre outros tipos que se chamam delegaciones legislativas. En fin. Hago um recorrido em Colombia porque não havia, digamos, um texto que existisse assim, só havia uma tese doctoral do professor Humberto Sierra Porto, hoje parte da Corte Interamericana de Derechos Humanos, que foi escrita em 1996, mas eu faço, digamos, um análise um pouco mais amplo onde descubro que a Corte Constitucional colombiana também reconheceu que não somente existem quatro categorias, mas existem mais categorias através dessa ideia de valor de lei. Então, que, incluso, que não são tratadas em muitas ocasiões, eu faço uma sistematização sobre o que se aconteceu, quais são essas categorias, e utilizo, digamos, toda essa parte. E o segundo aporte que eu acho e sempre he sido muito seguidor de isso, é a metodologia da investigação. Eu acho que tem um aporte metodológico, em minha tese mencionou duas coisas e eu acho que se vê muito a influência da Universidade de Buenos Aires em isso. Por um lado, falo que minha tese vai ter uma metodologia genealógica, utilizando os termos de Foucault, de como fazer uma reconstrução de saberes particulares e saberes locais. Digo, e me decanto, porque sigo sendo positivista metodológico, eu acho que não quero, quando falo de positivista metodológico e muito queira, em muitos dos pontos, é que eu não quero, e por isso muitas vezes há uma discussão forte, eu não quero chegar e señalar o que eu aspiro que seja o direito, mas como é o direito, e um pode ter um conteúdo crítico, mas sempre fazendo essa separação. Isso é o meu pensamento sobre o direito, mas não é necessariamente o que é. E o que é, é o que, em ocasiões, lamentablemente, ou afortunadamente, dizem as cortas constitucionais, dizem o legislador, e são outras coisas. E o último parâmetro é que eu penso o direito como linguagem, que é um... em isso, pois, evidentemente, há a influência da Universidade de Buenos Aires e da Escola Analítica da Escola Analítica da Buenos Aires, que foi reconhecida justamente assim desde a década de los 80 por Manuel Atienza em sua tese doctoral sobre a Escola Analítica da Buenos Aires e um trabalho bastante interessante de um professor italiano-argentino, que justamente Martín Anselmo que justamente nos fala sobre essa pretensão. Eu creo e fundamentalmente que a tese é provocadora de dizer a as pessoas podemos seguir fazendo trabalhos tratados de direito constitucional através de metodologias e dizer que metodologia vamos a utilizar para, digamos, fazer umas construções não somente de categorias, mas de vínculos estrechos com o que vamos desenvolvendo. Em esse âmbito, sigo decantando-me por o positivismo. Eu amo perdidamente essa diferenciación que faz Bobio sobre o positivismo desde ideologia, teoria e metodologia vinculada à metodologia e ao positivismo. Não é tão cercana justamente a essa ideologia do positivismo, mas eu acho que tem uma marcada influência respecto a isso e também, digamos, professores brasileiros como o professor Miguel Reale em o tridimensionalismo e os elementos posteriores que justamente vão enriquecer também essa discussão forte entre o positivismo e escolas não-positivistas. Muito bem, Edgar. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Sim. E qual é? Ou não tem? Ou você não quer falar nada? Sim. O que tem mais a dizer para a gente? Bom, nada. Eu simplesmente agradecer justamente esta oportunidade, esta conversação. Vou enviar um saludo muito importante ao professor Siddhartha que, lamentablemente, não nos pode acompanhar neste momento, mas espero que, próximamente, venha e nos visite aqui na Universidade de Osritu de Lozano e agradecer justamente a Carol por esta oportunidade e esta conversação tan amena que temos tenido sobre o constitucionalismo latino-americano e essa estruturação. Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada. o Tadeu e espero que o Edgar também possa ir novamente ao Brasil e estar com a gente conversando sobre esses temas que são apaixonantes e certo que a nossa cooperação acadêmica internacional ela é forte, ela é perene e já leva quase 10 anos, né, Edgar? Então, já faz quase 10 anos que trabalhamos juntos, então, quero continuar pelos próximos 40 trabalhando com essa nossa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos também. Obrigada.